Valendo, bora de flexão com o Breno, vai lá, 2, 3, 4, 5, 6, tá fácil, 7, 8, 9 e voa, trocou, agora é minha vez né Breno? Sim, então vou passar o celular para você, beleza? Eu coloco as duas mãos, isso, só cuidado para não colocar o dedo na tela, tá? Tá, e aí me grava aqui? Estou te gravando, e aí galera, seja muito bem-vindo ao canal, hoje está eu e o Breno fazendo o que? Vídeo de o que Breno? De flexão, de flexão, então vamos lá, bora treinar, você pode segurar normal Breno, só tira a mão da tela, pronto, da tela não, da lente, tá? Tá, então vamos lá, vamos gravar, a gente vai começar em flexão para tríceps, sim Você sabe o que é tríceps, Breno? Não Tríceps é esse músculo aqui ó, como a gente pode treinar, a gente vai usar flexão diamante testa, ok? Então aqui ó, vou colocar a minha mão, beleza? Só não coloca a mão na lente, Breno Tá Aqui ó, deixa a mão mais para frente, desce Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Você consegue fazer Breno? O que? Ou não, a flexão testa, vamos tentar lá? Vai lá, sua vez Você coloca a mão lá na frente, isso, tenta eu fazer uma Ah, não consegue É muito difícil, você achou? Quantos anos você tem Breno? Cinco anos Caraca, você é bem novo, cara Você grava mais um aqui para o papai então? Sim Pega aqui o telefone Pode segurar normal Sim? Sim ó Segura aqui Aí é show de bola Beleza? Tá, beleza Vamos lá, vou fazer mais uma série E vou estar explicando Um jeito mais simples De poder fazer É uma flexão bem difícil em si As outras que vai vir também É bem difícil E quem chegou tem que fazer o que, Breno? Inscrever no canal, né? Inscreve no canal Deixa aquele like E bora estourar Então bora lá Fica do lado de cá, Breno Para a galera ver aqui o triscos trabalhando Então fui lá, ó Coloquei a diamante A mão mais à frente Desce Um Dois Três Quatro Sempre o legal é olhar para baixo, beleza? Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tirei bem o braço Uh Só tira a mão da lente, Breno Segura mais embaixo Senão o seu dedo vai ficar toda hora na lente Aqui, ó Você segura aqui Não em cima da lente Tá? Viu? Aí seu dedo não vai ficar lá, ó Tampando Tudo a imagem Que a galera quer ver o treino Deixar O shape e forma Só que é sua vez agora Vamos lá? E aí? O que você vai fazer agora? Eu vou fazer uma flexão de novo Porque ela não tem mais flexão Quer fazer outra coisa? Não sei E cinco Agora vamos descansar, né? Não, mas eu vou descansar É, eu imagino Você estava fazendo o maior treino, não? Segura aqui Você que está gravando Está segurando normal? Segura normal Que nem segura o telefone Beleza? Normal Beleza? Beleza Bora lá Próximo treino Para tríceps Usando a flexão A famosa flexão militar Você já fez a flexão militar, Brenna? Não É a que você acabou de fazer Sabia? Então aqui, ó Nós vamos manter o braço mais aberto Só que no final A gente vai forçar mais O pulso contra o chão Beleza? Então eu desci lá, ó Um Dois Vira a cama para cá, Brenna Sim Aí vai andando para lá Na direção Isso Vai indo Indo Dá uns passos para trás Aí, muito bom Então eu desci, ó Forcei, ó Um Dois Mantenha o braço estirado Quanto mais eu estirar Mais eu trabalho o tríceps Três Quatro Cinco Seis Aí vocês vão falar Nossa, meu Esse treino trabalha a pé Sim, ele trabalha a pé Mas na exibição final Você trabalha tríceps Quatro Cinco Como eu perdi a contagem Dá dez, beleza? Já perdeu essa flexão Já, Brenna? Já? Você acha ela fácil ou difícil? Fácil Muito fácil? Então vai lá É a sua vez Um Dois Três Quatro E cinco Agora vamos descansar Fácil, 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 né, Brenna? Então Pega aqui a câmera Show de bola Oh Então Bora lá pra mais uma Grava do lado de cá, Brenna Por favor Sai Vamos fazer mais uma Militarzinha Trabalhando o tríceps Beleza? Como se força bem o braço Jogando a força aqui No seu pulso Você trabalha muito melhor o tríceps Aí, galera, tem que fazer o que, Brenna? Inscrever no canal Ativar o sininho Isso Já deixa aquele like, né? E Um Dois Três Quatro Papai Sim Oito Mais rápido eu não ganho a mão Fica que eu não sabe Seis Sete Oito Que o final do movimento É o que conta, Brenna? Nove E Dez Uh Agora é a sua vez de novo Bora lá Você sabe o que eu falei Polichinelo, Brenna? Sei Sabe? Sim Então faz aí pra mim ver Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora é só descansar, né? O mais fácil foi fazer polichinelo ou flexão? Você acha que polichinelo é bem mais fácil? Muito, muito, muito Então tá firmeza Agora Sua vez Vem gravar aqui Segura aí Segurou? Soltei Agora a gente vai trabalhar o X Você sabe o que é o X? Não É o X push-ups Ou flexão X Vai trabalhar muito tríceps, beleza? Ela é bem difícil Entretanto Quando você tem um pouco mais de força Ela é bem fácil Então aqui, ó A gente vai colocar as mãos E Um Dois Nossa, que fácil Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E Dez Fácil? Fácil Olha aqui Olha aí, vai ainda Tá indo bem, né? Chegamos a nove minutos já Vai, a nove minutos vai de novo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E Dez Agora bate na coxa e bate lá em cima Vamos ver se você consegue fazer assim É Um E um Dois E dois Vai lá Tenta Como um polichinelo É assim? É, igual ao polichinelo Quer que eu te mostre? É assim, né? Não, isso não é um polichinelo Você tá zoando com a minha cara Segura aqui Não, isso dá a volta Segura Show de bola Esse aqui é o polichinelo do Breno Um Dois Polichinelo Mão aqui embaixo Um Dois Eu não vou mais que eu tô com o pé mais picado Partiu mais um tríceps Você acha que eu vou destruir nesse agora? Eu acho Então bora lá Fui lá Dentei de novo Aproxima mais agora, Breno Ainda mais perto Muito perto Vou colocar a mão Pega aqui de frente Isso Muito bem Olha meu pulso Como tô alinhado, ok? Agora Vou subir Ele vai fazer um X no meu braço Um Encosta E Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Eu avisei pra vocês Que esse era mais difícil E aí, Breno Você consegue fazer isso aqui? Não Não? Desistir mais pra mim Difícil, né? É Tem uma outra versão também parecida, ok? Vou mostrar pra vocês rapidamente Eu não aguento, mas vai segurar o celular Mas vai ter que aguentar Vamos lá? Aqui, ó A gente vai manter a base E Sobe Desceu? Subiu A gente trabalha também muito O tríceps durante esse movimento Beleza? É uma fase mais simples Né? Da diamante E também você pode trazer Como se fosse baseado O X Pra se tornar mais simples Com a mão fechada Ou aberta Qual é o mais simples? Pra mim Eu gosto de fazer com a mão fechada Que eu tenho uma força maior no meu pulso Evitando de ter lesão Sabia, Breno, disso? Então É uma dica super legal E pra quem achou que esse vídeo é útil Tem que fazer o que, Breno? Inscreva no canal Ativa o sininho Isso aí Já Compartilha também com seus amigos Pra poder usufruir desse treino E eles também Poder usufruir É não, Breno? Então FW é pesado Deixa aquele like Estoura Agora vai lá Seu fechamento, Breno Fala aí Vamos fazer aquele polichinel lá Que eu te mostrei Não Senta aí Não Não É um desafio Vamos lá Ver se você consegue Não é assim Eu não sei Aqui E aqui Aqui assim Isso Vamos lá Com as duas mãos É, o Breno não consegue É muito difícil pra ir Fala aí pra galera Dá seu tchau Tchau galera Inscreva no canal Ativa o sininho E deixa o like Tchau